Estamos de volta com o Jornal da Cidade e você já sabe, né? Sexta-feira é dia de cultura aqui na nossa tela. Sexta-feira é dia do Cidade Cultural, que é um projeto proposto pela TV Minas Brasil para valorizar e incentivar a cultura local e também os artistas que fazem a nossa cultura. E hoje você vai acompanhar um bate-papo regado de muita boa música da dupla paracatuense Iuri e Neto. Salve, salve, minha gente! Sexta-feira é dia de Cidade Cultural aqui na TV Minas Brasil. A TV Minas Brasil que completou 26 anos aqui em Paracatu e hoje recebo a dupla Iuri e Neto. Os meninos, muito obrigada pela participação aqui na TV Minas Brasil no Cidade Cultural. Ô Cláudio, muito obrigado. É um prazer pela dupla Iuri e Neto estar aqui nesse quadro Cidade Cultural. A gente estava vendo vários cantores vindo aqui, a gente estava morrendo de vontade de cantar um pouquinho para vocês, mostrar um pouco do nosso trabalho e ficarmos muito felizes com o convite. Muito obrigado, Cláudio, pela oportunidade. Oi, gente, né? Cumprimentar vocês e com certeza é um prazer estar aqui. Sim, hoje nossos telespectadores vão ter a luz e presença dessa dupla na casa de vocês. E os meninos, quais músicas vocês escutavam quando eram pequenos, ainda na infância? Bom, na infância, assim, sempre tive influência dos meus avós, que o meu avô é músico e veio, assim, uma linhagem bem cheia de músicos, né? Uma coisa puxando a outra. É, aí fui puxando, fui puxando e daí no final aconteceu de eu aprender a tocar violão e daí em diante eu tive essa paixão. Tá aí até hoje. É, tá aí até hoje. E também a minha família é muito parecida com a do Yuri, muitos músicos, minha família, meu avô, meus tios, minha irmã. Então, desde pequeno, a gente vem cantando. Eu lembro quando era pequeno, escutava muito franguinho na panela. Tradicional. Também, aquela chuva no tenelo. Compramos um vídeo aqui uma vez, eu e minha irmã. Foi a primeira música que a gente cantou junto. E desde então, eu sou apaixonado com música. Aprendi a tocar um pouquinho de cada instrumento e tá aí. E como foi a formação da dupla Yuri Neto? Rapaz, em 2016 eu conheci o Yuri. Ele fazia uns vídeos no Facebook, eu descobri ele. E eu tava morando em Uberlândia. E assim que eu prestei meu último vestibular, eu voltei pra cidade. E no início, em 2017, eu mandei uma mensagem pra ele no Facebook. Falei, ô Yuri, tudo bem? Meu nome é Agostinho e tal. Queria conversar com você, ver se dá certo a gente cantar junto. Vamos marcar um dia. E eu acho que um dia depois, mais ou menos, a gente foi lá pro Coreto do Rosário. A gente sentou lá e combinou. Foi pra gente cantar umas quatro músicas. A gente viu que a voz casou. Já marcamos show no final de semana mesmo, com o som emprestado. E deu tudo. A voz combinou demais. Pois é, então há quanto tempo já juntos na música? Quatro anos já de dupla. Pois é. Então vamos agora pra primeira. Qual vocês prepararam aí pros nossos telespectadores? Por isso que eu tô sabendo que tem um autoral depois, né? É, manejar pra saideira, né? Pois é. Então vamos lá. Yuri Neto aqui no Cidade Cultural de hoje. Vai, veste em mim, segura aí. Eu sei que você não ama mais ninguém Me quer amar a bunda do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Aê, Yuri Neto, hoje aqui na TV Minas Brasil No seu Cidade Cultural Os meninos compõem também Como funciona o trabalho de composição de vocês? Bom, no início Eu comecei sozinho Compondo E daí eu já quis trazer o Agostinho Pra compor junto comigo E hoje atualmente aqui na cidade A gente tem um grupo De quatro pessoas Compostos por mim O Agostinho E mais dois amigos meus O Tcholão que já esteve aqui Que você falou E um outro amigão meu E hoje assim A gente se encontra pra compor E assim É uma coisa muito boa Sabe? Porque assim É uma coisa produtiva E ajuda a gente também A transparecer, né? A cabeça da gente Precisa de muita inspiração também Pra compor, né? A gente tá apaixonado, né? Vai virar alguém judiando assim Senão não sai música, não Sai nada Eu lembro que as duas primeiras músicas Além de compor A gente gravou duas músicas também As duas primeiras músicas Estão no YouTube De composição nossa Coração Vagabundo E esse atual Foram as duas músicas Que a gente lançou Foi, gravou em que ano mesmo? Foi em 2018 Foi em 2018 E desde então A gente vem compondo Com mais frequência E a última composição Vai ser a Foi a exame, né? Que a gente passou Pro Eduardo Santos Um parceiro nosso Aqui da cidade Que ele gravou E tá fazendo sucesso Nas paradas aí Olha, e o que o público A gente tá querendo sentir energia De novo Ver gente A gente tá tanto tempo Parado em casa, né? Dá uma saudade Dá uma saudade Então a gente tá preparando Com muito carinho Pra voltar Com força total Então, pra matar a saudade Desse público Que nos acompanha Vamos de mais música Hoje com Yuri Neto Aqui no Cidade Cultural Aproveitar que é sexta É sexta Estou, minha gente É, olha eu aqui Na vida de solteiro Que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade De poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado Pra guinim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro Que eu sonhava Não era assim Cê estou com um S De saudade Cheio de balada Na cidade Mas nenhuma delas Tem o show Que cê dava na cama Nem o Didi toca Sua voz Falando que me ama Cê estou com esse De saudade Cheio de balada Na cidade Mas nenhuma delas Rapaz, a gente Participou de uma live Produzida pela Kim Ross Cê lembra o nome do quadro? Era Sertanejou dentro de casa Sertanejou dentro de casa Então essa live que a gente fez Foi uma live corporativa Fechada pra dentro da Kim Ross E a gente também Se fechou um pouquinho Nessa pandemia Pra compor Deixar muita composição Escondida Então a gente tava Aproveitando esse tempo Que a gente teve Tava escondido Mas tava trabalhando Tava trabalhando Sim, sempre Compondo algumas músicas Mas a live mesmo Que a gente participou Foi essa Pois é E vocês têm Uma música autoral Que vão cantar Pra gente agora A gente já quer Já escutar essa canção Aqui no Cidade Cultural Show Vamos mandar ela Exame Vamos lá, gente Uri Neto aqui hoje No Cidade Cultural Não tô cuidando Vem de mim Minha saúde Vai de mal A pior Você não Tive dó E eu que tava Bem Agora tô tão mal Cadeira de boteca Com barca de hospital Atrás de você Todo dia Ao mexame Meu coração Pediu exame Testei positivo Pra saudade sua E agora eu tô na rua E quando penso que acabou Cê continua Cê continua Testei positivo Pra saudade sua E agora eu tô na rua E quando penso que acabou Cê continua Me põe de cama Essa sua loucura Aê pessoal Aê pessoal É Yuri Neto Aqui hoje no Cidade Cultural Como os telespectadores podem fazer pra entrar em contato com vocês Agora pra contratar, né? Então gente A forma mais fácil de vocês encontrarem a gente são pelas redes sociais Facebook, Instagram Yuri Neto Yuri com dois Is mesmo E Neto com dois T's Só procurar lá Yuri Neto Que a gente vai responder vocês Marcar um show Marcar um barzinho Contratante Estamos de volta, viu? Yuri Neto Tá na área novamente É isso aí Pois é Tudo no cuidado, né? Agora com os novos protocolos de saúde Tudo no novo normal agora, né? É, no novo normal Eu levei um susto na hora que falou Testou positivo Pensei que era por coronavírus Mas foi na saudade mesmo Pois é Os meninos Foi um prazer conversar com vocês aqui no Cidade Cultural E voltem sempre Prazer é nosso Vamos voltar sim Ô Claudio, obrigado Prazer é todo nosso A gente volta assim que for possível Olha, pessoal Sextou E o Cidade Cultural vai ficando por aqui Voltamos na próxima sexta-feira Até mais, minha gente Até mais Falou Parabéns, Yuri e Neto aí Pelo trabalho Pelas músicas Sucesso pra vocês Obrigado, Claudio Oliveira Também por mais um quadro Cidade Cultural Tchau Tchau Tchau